Ok, situações extremas requerem medidas extremas. E aí galera, como dá pra ver, eu troquei a minha build, eu ainda consegui ficar ali com 28 vigor, 30 fortitude e meti 60 ECs em força pra poder usar aqui o martelo do ledo, que eu perguntei nos episódios anteriores lá atrás, se vocês tinham interesse de me ver usando essa arma. E eu pensei, eu não tô gostando da foice da Frida pra enfrentar o Midir, o episódio anterior foi literalmente 30 minutos do Midir fazendo bullying comigo, então eu pensei, vou pegar a maior arma que tem nesse jogo e eu vou destruir o Midir com ela. Então estamos aqui com o martelo do ledo, então vamos lá. Sendo extremamente sincero com vocês, eu nunca usei essa arma antes, assim, uma build com ela, eu nunca joguei com ela direito. E vamos ver, primeira tentativa aqui contra o Midir, com essa arma, tá ali a Shira, eu não vou summonar ela. Então vamos lá. Como dá pra ver também, eu tô com um set aqui da Pyromancia do deserto, porque... Eu não tenho peso algum pra poder usar a armadura, então eu peguei qualquer coisa leve ali pra poder usar na personagem, só pra não ficar sem roupa, né? Então vamos lá. Midir, eu já sei todos os seus movimentos, só que agora eu tô com uma arninha nova pra poder te enfrentar. Eu vou usar bastante aquele R2, cara. Vamos ver aqui. Caraca, mil de dano, cara. Quanto que eu tava dando na Frida? Tipo, 300, eu acho, talvez? E aquilo nem foi carregado, hein? Nossa, eu consigo ainda por cima marretar tranquilamente a cauda dele. Calma, não deixa... Eu não vou me... Eu não vou ficar tão alegrinho, assim, mas... O dano tá bem melhor. E eu tenho muito mais controle com essa arma. Como eu disse, uma arma que você ataca... De baixo pra cima, de cima pra baixo, é a melhor arma pra enfrentar o Midir. Uma Great Sword, por exemplo, qualquer, já daria conta do recado, ok? Inclusive, a primeira vez que eu matei o Midir, que eu já comentei no vídeo anterior, eu acho que eu usei a... Caraca, mil de dano. Eu acho que eu usei a Ultra Great Sword dos Cavaleiros Negros. É uma excelente arma pra esse caso aqui também. Caraca, eu amo essa arma, velho. O que falar dessa arma é que eu mal conheço e já amo pacas, mano. Hum. Cara, o R1 dela é muito bom também. Caraca, quase 600 de dano só com um R1. Nossa, cara, eu amo essa arma. Hum, eu acho que eu vou tomar dano aqui. Ai, não, 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 não. Oh, quase. Ok, como dá pra ver, a minha tática tá exatamente a mesma. Das lutas anteriores, com a força da Frida. O problema mesmo, sendo bem sincero, era aquela arma. Ela não dava muito dano e... O moveset dela era muito esquisito pra enfrentar o Midier. Eu mais errava a cabeça dele do que acertava. Foi um pouco a situação que eu tive contra o... O Nameless King. Aquela primeira fase contra o Nameless King, se você voltar... Caraca, se você voltar no episódio e ver... Eu também errava muitos ataques com aquela arma. Hum, droga, eu acho que eu vou tomar dano aqui. Caraca, olha o tanto de dano. Tá, segunda fase, hein. Primeira tentativa, eu já cheguei na segunda fase. Eu tenho que ver direito se ele tem algum ataque especial na segunda fase. Porque eu cheguei na fase dele antes só uma... Duas vezes, eu acho. E eu não vi nada demais. Tirando... Tirando os Pursuers. É, calaca, corre, 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 corre. Oh, câmera, calma. Hum, droga. Ai, cara, quase que eu morro. Olha isso, cara. Eu dou dano até ok na perna dele. Porque normalmente você não dá quase nada de dano. Cara, sério. Esse R2 é tão delicioso de dar, mano. Ai, caraca. Esse salto que você dá carregando a marreta é muito bom, mano. Explosão, explosão. Sai fora. E até quando eu erro a cabeça dele, eu tô até bastante ganhando. Ok, eu acho que eu vou conseguir matar ele. Calma. Não se desespera. Tenta ver cada movimento do Mid-Ear. Sem entrar em pânico e ficar rolando. Ainda bem que ele começou o combo em cima de mim ali, cara. Que deu tempo de eu desviar pra debaixo dele. Opa, agora ele ficou dando combo agora só, hein? Um, dois, rola. Explosão de novo. Cara, sério. Se você não gosta dessa luta, eu aconselharia você parar um dia inteiro só pra ficar analisando os golpes do Mid-Ear. Que eu te garanto que essa luta é muito gostosa, uma vez que você sabe lidar. Uma vez que você sabe lidar com todos os ataques dele, cara. Sério mesmo. Eu gosto bastante, meu favor. A não ser que eu faça uma cagada completa agora. Foi quase uma tentativa, eu não diria perfeita, mas foi muito boa, né, mano? Eu usei, sei lá, três Estus, eu acho. Ai, caraca, quase que eu acerto. Esse combo que é complicado. Ou você tem que estar muito em cima dele pra poder se livrar, ou muito distante. Você tá ali, aqui, ó. Você tá nessa meiota aqui, velho, é muito ruim. É que você vai escapar pelo menos agora. Matei? Ah, moleque. Tchau, Mid-Ear. Eu gosto de você, mas já deu, né, cara? Meu Deus, que luta imensa, cara. Até mesmo com essa marreta, velho. Sei lá, eu tô uns 10 minutos enfrentando ele, mano. Lança da igreja e a alma do Mid-Ear. Então estamos aí. Eu te amo. Grande. Martelo grande de ledo. Eu. Te. A. Mo. Inclusive, pra upar ela, você usa Titanita Cintilante, o que foi muito bom, não foi escama. Porque se fosse escama, eu acho que eu teria ferrado. E esse R2 é a coisa mais delícia do mundo de dar a cara. Sério mesmo. Nossa, eu nem usei a weapon art, cara. Nossa, demora demais também. Mas deve dar um dano bom. Ah, finalmente, cara. Finalmente, finalmente. Inclusive, deixa eu ler as coisas aqui. Primeiro, a Covenant. Cadê aqui? Um ornamento verde ferrugem de grama nova. O emblema da Princesa Filianor. Equipe para se juntar ao pacto das lanças da igreja. As lanças da igreja protegem o sono da princesa. E quando a igreja é comprometida por um invasor, o jogador as invoca como espíritos leis para eliminar a ameaça. Invocada automaticamente, blá blá blá. Então, tá aí. Como eu disse já anteriormente, quando eu estava enfrentando Half Light, é a Covenant daquela boss fight. Quando algum invasor, ou seja, outro jogador invade aquela luta, você pode ser sumonado para virar o chefe. E como dá para ver, cara. É bem legal colocar essa arma aqui nas costas. E deixa eu upar agora. Ah, deixa 30 vigor, vai. Só para ficar como estava antes. Antes eu estava com 30 vigor, 30 fortitude. E aí eu tinha... Eu tinha pontos em inteligência e destreza, eu acho. Então não mudou muito a coisa, assim. E a espada aqui do... Aqui é a Katana. Muito legal. E essa aqui é Luar Antigo. Uma memória de uma velha espada encontrada nas entranhas de Midir. Esse feitiço usa almas para dar forma a pensamentos e atacar com ele. Ataques são combinados a ondas de luz e manter a postura antes de atacar aumenta a velocidade e potência. A espada foi nomeada em homenagem ao Luar, mas é ligeiramente diferente daquela feita por Sif. O dragão pálido talvez tenha raízes em uma memória mais antiga de pouco antes do princípio. É basicamente a Moonlight Great Sword, aquele ataque especial dela em formato de magia. Bem legal, cara. O ícone ali é muito bonito. E temos aqui a Katana, que eu comentei antes. Uma arma de dragão simbolizando Midir, o Devolador da Escuridão. A lâmina, que já foi extraordinária, agora é atingida de preto e é desgaçada no cabo. Sem a sua bainha, ela vai logo se desfazer. Nossa, realmente, cara. Ela só tem durabilidade de 20, mano. Eu nunca tinha reparado nisso. Interessante. Eu vou pegar ela. Ok, eu voltei ali pro... Pra aquela bonfire ali. Porque vamos agora lá falar com a Sheera. Porque eu matei o Midir, né? Ela me deu a tarefa de matar ele. Primeiramente de parar ele, porque ele tava solto pela cidade. Aí, agora que eu matei ele de verdade na boss fight. Vamos voltar lá dentro. Inclusive, essa quest live da Sheera aqui, ela se desenrola bastante até depois disso daqui. Eu não vou dar um spoiler agora, pra quem não conhece. Mas depois vocês vão ver. O problema é chegar lá. E não tomar nenhuma porrada daqueles inimigos. Ok, cara. Por favor, deixa eu falar com o NPC aqui, vai. Uh, uma placa de titanita. Uh, foi mal, Sheera. Mas eu preciso acordar a princesa. Então, como dá pra ver, ela não gosta da ideia de acordar a princesa. Então, eu acho que ela vai ficar só um pouquinho brava quando eu fazer isso, né? Mas já dá pra ter uma noção de como vai terminar a quest dela, né? Na questão de terminar a Lorde Dark Souls por completo, eu acho que essa DLC até que faz um bom trabalho. Ela introduz coisas novas. Só que ela não der... Ela, assim, é claro que ela deixa muitas perguntas no ar. Porque isso daqui é Dark Souls, afinal de contas. Mas... Essa questão do Gwen ter mais uma filha. Você vê estátuas do Gwen. Nossa, eu esqueci aquele item. Você vê aquela estátua do Gwen aqui, junto com os pigmeus. Tem esses cavaleiros novos que o Gwen nunca citou, mas que aparentemente sempre estavam aí. Eu gostei de todas essas coisas que a Lorde introduziu, sabe? Realmente parece uma história coesa, não, né? Mas realmente... Coesa é claro que não, né? Mas parece uma história minimamente lógica que vai se chegando ao fim. Com coisas novas sendo introduzidas, mas chegando ao fim. Quando eu cito Dark Souls 2, nesse caso, eu nem estou xingando o jogo, mas... Mas... O Dark Souls 2 foi para o seu lado próprio, né? O jogo se passa em uma nova região. As coisas que aconteceram em Lordran parece que... Até que são contos de fadas. Porque faz tanto tempo e foi em outra região. Mas ainda assim, o Dark Souls 2, ele quer citar o jogo original ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo ele não quer. Em vez de ele falar o nome do Sith logo, ele fala uma grande criatura pálida. Então o Dark Souls 2, ele morre nesse meio termo, na minha visão. Ele ao mesmo expande, mas ao mesmo tempo ele não expande nada. Mas então, aí chegou o Dark Souls 3. Para de fato ser a verdadeira sequência na questão de Lorde do primeiro jogo, né? Eu acho que isso daqui ninguém pode negar. Mas enfim, está ali a nossa queridíssima princesa Filianor. Deixa eu pegar o binóculo aqui para dar uma olhada melhor nela. Dá para ver, ela é bem grande também. E ela tem raízes debaixo do olho. Eu não sei o que aquilo pode representar. Algo parecido com uma Firekeeper, eu não sei. Esse negócio aqui no braço dela, eu acho que era para ser uma textura dourada. Eu não tenho certeza. E temos o ovo aqui. Que eu também não tenho muita certeza do que simboliza. Mas enfim, estamos aqui nessa câmera, nessa sala aqui também. Que parece que está muito tempo parado, né? Porque tem galhos e folhas em todos os lados. E deixa eu mudar minha roupa aqui. Eu não gosto muito dessa roupa da Paramount aqui, não. Vou usar essa roupa aqui que eu peguei lá na sala do Midir. É bem legal até ela. Acho que até que combina um pouco. Deixa eu colocar uma luva aqui. Uh, dá para colocar essa luva? É roxa, né? Então combina com o restante da roupa. Até que ficou legal. Eu gostei. Tá, então vamos tocar nesse ovo. Eu não sei o que é isso, cara. Eu já fiz a lore dessa DLC. Obviamente que eu levanto algumas questões naquele vídeo, mas certeza, certeza mesmo, não dá para ter quase nenhuma, né? Afinal de contas, como eu disse, isso daqui é Dark Souls. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?